Fala galera do Aquarismo, tudo tranquilo? Tudo na paz? Hoje a gente vai estar falando de alimentação de molinésias e qualidade de genética de matrizes, de exemplares para reprodução. Antes de mais nada pessoal, vou estar deixando aqui na descrição a ficha técnica completa da molinésia. Não vai estar falando da questão de genética e nem vai estar falando de alimentação, mas não tão aprofundado como vai estar aqui. Que vai estar os meus macetes de alimentação que eu uso, que eu vou estar passando para vocês, tá bem? Então vamos lá galera. Ah, não se esqueçam de se inscrever, de compartilhar o vídeo e clicar no gostei, porque ultimamente eu não tenho recebido muita ajuda de divulgação. Tanto que o alcance dos vídeos aí está muito baixo, tá bem pessoal? Obrigadão a todos e vamos lá. Pessoal, sobre as molinésias, sobre a questão genética. A primeira coisa que eu vou recomendar a vocês é sempre usar molinésias de mesma cor. Sempre usar molinésias dálmatas, para cruzar com molinésias dálmatas. Sempre usar molinésias negras com negras. Sempre molinésias milk pavão com milk pavão. Sempre molinésias chocolate com chocolate. Sempre os mesmos tipos. Não misture com amarela, nem com negra. Assim, tem gente que costuma colocar diversos tipos juntos. E quem sou eu para dizer que está errado? Eu não sou ninguém, né? Mas assim, se você quer genética boa nos seus animais, você vai selecioná-los. Você vai selecionar as características liras, porque tem gente que é aficionado, apaixonado pelas características liras nas molinésias. Vocês entendem? Tem aquelas molinésias que tem a dorsal gigante. Então, você pode selecionar sempre machos e fêmeas que já apresentam essa dorsal maior. E cruzando que os filhos vão, consequentemente, nascer com essa característica. Tá bem? Resumindo aqui um pouco de genética das molinésias de cruzamento. Sempre utilizar as mesmas cores. Em seguida, usar os animais com as melhores características. Tá bem? Até aí tudo bem. E terceiro, vocês têm que ficar atentos ao desgaste genético. Essa questão aqui é complicada. Então, pessoal, a cada três gerações de molinésias que nascerem, oriundas de cruzamentos de pais, filhos, irmãos, vocês vão fazer, sabe o quê? Vocês vão procurar novos animais. Tipo, vocês vão tirar todos os machos e deixar somente as fêmeas e vão comprar machos novos e colocar. De preferência de outros criadores que não tenham o mesmo sangue que vocês. Assim, vocês vão evitar que nasça aquelas molinésias esverdeadas, molinésias já com aspecto mais selvagem. Tá bem? Isso nasce de vez em quando nas criações. Acontece com molinésia, espada, platia, gupe. Quase todos os peixes têm isso aí de voltar para a forma selvagem. Na minha região a gente chama assim, quando começam a sair os verdes. Tá bem, pessoal? Então, vocês têm que estar atentos a isso. Sobre alimentação, galera, vocês vão usar... Eu uso aqui ração, alimento vivo e patê. Uma vez por semana eu uso patê. Os outros dias eu uso alimento vivo, quando eu tenho uma quantidade boa. Tá certo? E isso faz com que os peixes tenham um bom desenvolvimento. Vocês vão mesclar, tipo, hoje eu vou usar patê, amanhã eu vou usar ração, amanhã eu vou usar alimento vivo. Alimento vivo, pessoal, sempre de boa origem. De boa origem, de boa qualidade. Tá bem? Pois, para não vir alimento vivo contaminado, para vocês não terem problemas de vermes em peixe, tá bem? Sobre o patê, vocês podem usar bastante verduras, que elas gostam de verduras no patê delas. Até um pouquinho de sal vocês podem usar, tipo assim, para cada um quilo de patê que vocês produzirem, vocês podem colocar uma, duas colheres de sobremesa de sal, que não faz mal a elas, tá bem? E essas aqui são as dicas que eu posso passar para vocês. Eu espero que gostem, que isso ajude vocês aí. Quem tiver alguma sugestão, alguma dica aí, ou alguma coisa para acrescentar com o que foi falado aí, deixa aí nos comentários que a gente vai estar conversando, tá bem? Uma saudação a todos, muito obrigado a todos que chegaram aqui. E se inscrevam aí no canal Inicial Fixo, tá bem? O canal Crescer e Ainda Mais Longe. O canal Crescer e Ainda Mais Longe.